Nós vamos orar, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas, há uma versão que diz que as trevas não prevaleceram, é no sentido de as trevas não penetrar, não discernir e não captar, você é um canal de bênçãos irmãos, você é este tesouro escondido num campo, bem-aventurado aquele que andar com você, conversar com você, porque até a tua sombra tem virtude, quando algo realmente é de Deus, será desprezado, só porque Davi era segundo o coração de Deus, ele foi desprezado pela sua esposa, pelo seu sogro, pelo seu filho, pelo seu vizinho, pelo gigante, pelos inimigos, por todos, então, nós não procuramos a aprovação dos homens, e vemos que o mundo está perdendo, aquilo que nós estamos aproveitando, somos bem-aventurados irmãos, por termos essa presença e essa palavra que agora há pouco o pastor Vils trouxe, o mundo gasta o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que não é pão, e nós estamos neste 2017, convictos, de que vamos frutificar, de que vamos meditar na palavra, aleluia, vamos colocar no centro do nosso jardim, a árvore da vida, as pessoas tem tempo para tudo, e desculpa para tudo, mas quanto a nós, firmes e constantes, vamos nos encher do Espírito Santo, e vamos ser luz nas trevas, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, para nós orarmos, diz que o homem e a mulher espiritual, ele discerne tudo, muito bem, mas de ninguém ele é discernido, você tem um monte de coisa boa para passar irmãos, e as pessoas passam por você e dizem, ai, já falou? Tá, agora eu vou ouvir o outro, o que você tem para falar? e não discernem que você é um canal de bênção, de milagre, de glória, quantas pessoas passaram por você e não discerniram, a glória de Deus na sua vida, que pena, passaram, e foram, fazer lá sacrifício na fogueira, Deus os abençoe, espero que não queime tudo, mas o homem espiritual discerne irmãos, você tem coisas boas para passar para as pessoas, você tem algo realmente de Deus, genuinamente de Deus, irmãos, e somente os trezentos, de trinta e dois mil de Gideão que vão discernir, o rei, antes vai dizer assim, esses avi aí? esse ruivo aí? é, eles olham para o campo, mas não discernem que no campo tem um tesouro escondido, e o tesouro escondido aparece quando você abre a sua boca irmãos, você tem sabedoria de Deus, unção de Deus, amor de Deus, a bênção de Deus está com você, quem andar com você vai prosperar, vai sarar, então eu te digo queridos, quem não valoriza você tem mau gosto, porque você é uma bênção, porque Jesus está no seu coração, então não se importe com o desprezo, de noventa e nove por cento vírgula nove, mas invista naquele zero vírgula um, porque você vai levar muitas pessoas para o céu com você, o avivamento é isso, estar preparado, para ajudar pessoas a se voltarem a Jesus, e é exatamente isso que estamos aqui nessa noite, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai para a faculdade, você tem sua casa, sua família, mas tudo isso, junto com Deus, lembrando sempre de estar junto com os irmãos cheios do Espírito Santo, amém? vamos se colocar em pé, vamos orar meus amados irmãos, vamos orar, se você puder vir para frente, come forward please, vem até aqui, vamos orar, vamos orar irmãos, como o pastor Wilson falou, avivamento não é uma coisa espetacular, avivamento é algo humilde, irmãs, as coisas de Deus não é com alarde, Jesus não fazia alarde, Ele fazia misericórdia, amém? Irmãos, a palavra de Deus não é fantasia, Jesus não é fantasia, é verdade, é realidade, as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis, porque as visíveis passarão, mas as invisíveis são para sempre, ah, você crê aí nesse amigo imaginário, Jesus? Jesus é mais real do que essa pessoa que está do seu lado, a palavra de Deus, ela é verdade, sabe como é que você vê isso? deixa eu dizer uma coisa para você, você não vê o vento, mas você percebe os seus efeitos, sabe como é que você sabe que a palavra de Deus é verdade? Na vida daqueles que abraçam, e na vida daqueles que desprezam, você verá que ela é a verdade, aqueles que abraçarem, cada vez mais paz, mais alegria, mais amor, aqueles que desprezaram a palavra, olhe para eles, estão indo de mal ao pior, isso prova que a palavra de Deus é a verdade, aquele que abraça, aquele que a despreza, você pensa que Deus está trabalhando só em nós que estamos aqui? Ó, a sua nuvem de graça, a sua chuva de graça, está nos fortalecendo aqui, mas aqueles que podiam estar aqui e desprezaram, Deus permitirá certas coisas para que eles vejam, que a palavra de Deus é a verdade, quem não pode vir, Deus perdoa, mas quem brinca com a santificação, e serve a Deus relaxadamente, Deus tem como tratar, porque tem a edificação e tem a aflição, a fornalha da aflição, é para aquele que despreza a correção, quem aceita, estar na olaria de Deus, ficará forte, mas aquele que despreza o Senhor, será humilhado, você sabe, existe uma faculdade chamada, a faculdade do fracasso, é a única, que o soberbo aprende alguma coisa, tudo o que ele fizer vai dar errado, até que ele coloque Deus em primeiro lugar, aí as coisas começaram a dar certo, o soberbo despreza a Deus, mas o humilde diz, Deus em primeiro lugar em 2017, aonde estiver, no trabalho, em casa, na rua, Deus está olhando para mim, foi o que José disse? Não patroa, você pensa que não tem ninguém aqui não, mas tem sim, Deus está aqui comigo, me olhando e me vendo o tempo todo, Deus existe irmãos, um dia todo mundo vai descobrir isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas hoje nós não precisamos nem ver, com nossos olhos físicos, nós temos certeza, Deus existe, e nós escolhemos a melhor parte, e não será tirado, Deus, o avivamento está chegando, não só aqui na Gerados pela Graça, mas em muitas igrejas, muitas placas, porque a igreja é uma só, e o Senhor vai levantar um povo humilde, temente, um povo que te leva a sério, um povo que não está misturado com mundanismo, carnalidade, mas um povo todo o seu, zeloso, especial, de boas obras, um povo que renuncia, tudo que não é de Deus, pai, porque não basta, dizer que vamos seguir ao Senhor, porque aquele que diz, Senhor, eu seguirei o Senhor, o Senhor diz, mas tem isso e isso, para renunciar, não basta escolher o Senhor, é preciso renunciar, tudo que não é do Senhor, porque essas bagagens, não permitirão nós entrarmos, na porta estreita, pai, pai, o avivamento virá, de pessoas, que colocam o Senhor em primeiro lugar, durante algum tempo, deixe-me te dizer, uma profecia do Senhor, você coloca o Senhor, em primeiro lugar, algum tempo, e parece que as coisas pioram, você honra o Senhor, e parece que Ele esqueceu você, você busca o Senhor, e parece que, nada está acontecendo, mas nesse período, Deus está te, edificando a tua fundação, você está mudando, Deus está provando você, na fornalha da aflição, Ele está vendo, se Ele é o primeiro mesmo, e depois que você for provado, você vai ser honrado, você honrou o Senhor, você fez escolhas sábias, José honrou o Senhor, e foi parar na prisão, Daniel honrou o Senhor, e foi parar na cova dos leões, você honra o Senhor, e os teus familiares te desprezam, e une você, você honra o Senhor, e o ímpio é promovido, e você passa dificuldade, para pagar as suas contas, mas isso não importa, isso não importa, nada importa, o que eu perdi, o que eu ganhei, o que falaram, a única coisa que importa, é que Deus está comigo, porque tudo isso passará, em breve, e há uma glória, e há uma recompensa, para todo o sofrimento, que passamos aqui, pelo nome do Senhor, porque se com Cristo, padecemos, eu tenho uma profecia para você, você precisa aprender, a padecer por Cristo, porque todos aqueles, que piamente, serviram ao Senhor, sofreram, na mão dos homens, na mão da sua carne, tentações fortes, passaram por aflições, perseguições, injustas, calúnias, todos, todos, eu digo, todos, todos, porque se você, não está sendo afligido, é porque você é um bastardo, se o diabo, não está te atacando, é porque você é amigo dele, porque se você, leva Deus a sério, teu coração, tem paz, tem alegria, tem amor, mas você está na fornalha, isto é normal, minha irmã, isso não vai durar, a tua vida inteira, não, eu vou fugir da aflição, eu vou resolver minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer como Jonas, vai, foge da aflição, faz do teu jeito, pega a tua vida, e diz, eu dei para o Senhor, mas eu vou tomar de volta, aqui eu vou fazer do meu jeito, vai, porque com Deus temos aflição, com paz, sem Deus nós temos aflição, sem paz, muitos hoje estão em depressão, porque brincaram com a santidade de Deus, como sanção, muitos, não tem paz, porque rejeitaram o príncipe da paz, mas você que está aqui, digo, o avivamento não vai começar nessa cidade, vai começar no meu coração, não espere que o avivamento comece na sua empresa, no seu vizinho, não espere que o avivamento comece no seu patrão, que ele vai ficar legalzinho, de uma hora para a outra, no seu filho, que vai parar de brigar com você, não espere o avivamento aqui fora, o avivamento tem que começar primeiro dentro de você, o avivamento não vai começar na sua conta bancária, o avivamento não vai começar no seu corpo, o avivamento não vai começar no governo, na política, o avivamento vai começar na sua fé, porque se você mudar, você tem o controle dos demônios, você manda no reino espiritual, e esse Brasil precisa de homens e mulheres, que tem autoridade espiritual, Daniel orou 21 dias, e Deus trouxe o cativeiro, em Esmes e Neemias, reconstruíram a cidade, se você estiver na posição, crê no Senhor Jesus, sabe o que Ele vai fazer? Será salvo tu e toda a sua família, a tua família está na mão dos demônios? Você não poderá lutar com eles de qualquer maneira, você não vai ganhá-los de qualquer maneira, é com muita guerra irmãos, muitas lágrimas, mas saiba, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas, Pai não deixa nós te negarmos por cada aflição, dos 32 mil, 90% para por cada aflição, estou servindo a Deus, mas está muita aflição, pastor, eu vou parar, está muita luta, muita prova, não aguento mais, eu vou deixar Jesus, desde que eu comecei na Bíblia, estou passando aflição, deixa a aflição continuar, porque ela vai queimar, não você, mas só as cordas, as aflições, só vão queimar as cordas, e Sadrach, e Mesaquia, e Abdener, essas aflições, no tempo presente, não são para se comparar, com a glória que será revelada, Pai querido, não somos aqueles que param, retrocedem, não somos aqueles que computam, e dizem, não sei se vale a pena, nós estamos decididos, nós vamos até o fim, Pai, nós não te recebemos por seis meses, mas para o resto da nossa vida, Pai, nós não somos daqueles que, a dor para, nem a morte nos para Senhor, nem a guilhotina nos para, porque se nosso corpo tombar, em um piscar de olhos, estamos contigo no paraíso Senhor, nada nos parará Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a melhor parte, não há nada melhor que a tua presença, não há nada melhor que a tua palavra, não há nada melhor do que estar no meio do seu povo, esses são momentos preciosos, o sábio discerne isto, o tolo diz, eu não gosto daquela igreja, é muito barulhento, não gosto daquela igreja, gosto de ficar vendo Faustão aqui, mas aquele que tem bom gosto, ele escolhe a melhor parte, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, o povo do Senhor, como é bom, alegrei-me quando me disseram, ah, eu vou estar no meio do povo, cheio do Espírito Santo, porque se eu estiver apagado, eu pego fogo, porque ali no meio tem alguém incendiado, e o irmão ou outro, ajuda, o dom de um para o outro, a consolação, a manifestação dos dons, oh Pai, Pai, nós vamos sair daqui por uma semana, cheio, tanque cheio Pai, não com esse tanque desse rapaz, que parou no meio do caminho, nós vamos sair daqui com o tanque cheio Pai, cheio da tua sabedoria, cheio da tua glória, cheio da tua alegria, cheio de graça, de unção, de fé, e o que vier na nossa frente, vai cair Senhor, todo o mal vai cair, porque o Senhor é maior, o Senhor está conosco, não temos medo da crise, não temos medo de demônio, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, não temos medo de nada, porque o Senhor é conosco, isso nos basta Pai, aonde nós pisarmos, vai ter cura, pessoas acordarão do coma, aonde nós pisarmos, vai ter milagres, demônios sairão gritando, doenças desaparecerão, porque nós nascemos, para trazer glória, para o seu nome, sinais, prodígios, maravilhas e milagres Pai, nós nascemos, é para isto, para ser cheios, a sua glória Pai, ser cheios do seu amor Pai, e essa semana, o mundo vai ver Jesus em nós Pai, essa semana Pai, há um impacto da tua glória, que vai tocar muitas vidas, através de nós, em nome de Jesus, amém? Amém Jesus, vamos orar, porque não está aqui amados, tem um caderno aqui, vamos fazer pedidos agora, você pensa naquela pessoa, quero incluir a esposa do irmão Daniel, que desmaiou, e a batedeira lá da empresa, cortou do punho, até aqui, e ela só não morreu, porque a artéria, milagrosamente não estourou, senão ela teria morrido, vamos orar também, pela mãezinha do Silvano, que está, se recuperando lá em coma, pensa agora naquela pessoa, o pai do Diógenes, a sua mãe também né, vamos orar agora, fecha os seus olhos, pensa em Deus, e apresente a Deus, essas vidas preciosas, Deus é o Deus de perto, Deus de longe, não é como aquela música, profana lá, diz que é gospel né, mas, és Deus de perto, e não de longe, só se o teu Deus, é este, porque o nosso é o Deus de perto, e o Deus de longe, Ele está em todo lugar, Senhor agora, a tua noção vai viajar, na velocidade mais rápida, o Senhor envia, doze legiões de anjos pai, quando nós oramos pai, o Senhor envia, graça, unção, cura, prosperidade, o Senhor muda corações, o Senhor transforma vidas, aquele centurião disse, meu filho está doente, mas o Senhor disse, está curado, e quando ele chegou lá, na mesma hora, que o Senhor falou, aquela palavra, a tua palavra foi lá, e despedaçou aquela doença, e eu creio pai, agora, essas pessoas citadas aqui, essas pessoas citadas no caderno, meu Deus, e pessoas que estão sofrendo agora, em hospitais, leprosários, fazendo hemodiários, quimioterapia, radioterapia, pessoas que estão agora em hospício, estão sofrendo agora, Senhor, no manicômio, nas calçadas, nas sarjetas, no vício, nas seitas, salva essas vidas pai, faz uma obra, meu Deus, porque nós cremos, que o Senhor ouviu a nossa oração, e algo aconteceu agora, enquanto nós orávamos, em nome de Jesus, amém? Amém. Isso vai para a sua casa.